Festas e Eventos TV Um oferecimento de Churaps Puro ou com amigos Mas sempre em grande estilo Apresentação de balé, teatro, coral E muitas atrações marcaram o encerramento Das atividades do ano letivo Na CEMEB, dá só uma olhada O Centro de Ensino Maria Edviges Borges Promoveu um evento de encerramento Do ano letivo Com as apresentações dos alunos da instituição O evento apresentou Um novo presidente da entidade Que vai exercer a função em 2010 A expectativa nossa É de que 2010 seja muito melhor Que 2009, tendo em vista As novas reformas De acordo com a lei O CEMEB vai se enquadrar De acordo com as Diretrizes da Secretaria de Ensino Municipal E nós pretendemos Elevar o número de alunos Fazer algumas reformas Estruturais aqui no CEMEB Para isso nós contamos Com a colaboração De toda a diretoria A tarde de lazer Foi recheada de muita animação Teve capoeira Dança A entrega do certificado De conclusão do quinto ano E a tão esperada Chegada do Papai Noel Então a atividade que é feita Aqui no CEMEB Ela vincula a criança A uma atividade Sócio-intelectual Então ela vai se aprimorar Intelectualmente E vai também Corroborar Com os valores Que a sociedade preza E nesse sentido A gente vai estar contribuindo Para uma Campo Grande melhor As atividades São resultados De um trabalho intenso E solidário Que contribuem com a formação Das crianças e jovens Da região do bairro Nova Lima É uma entidade Que cada vez mais Se fortalecerá Na medida que a sociedade Ajude Ao engrandecimento E a atenção Para essas crianças Principalmente Dessa região Tão desprovida Da atenção pública O Centro Educacional É uma oportunidade De um futuro Mais próspero Para os jovens Que a CEMEB hoje É uma demonstração De valorização Daqueles que mais necessitam Muitos deles Desesperançosos E que aqui encontram Através das atividades O reconhecimento E a valorização Da vida Tudo isso Só é possível Através da sua contribuição Vamos colaborar Vamos ajudar o CEMEB Aqueles que tiverem condições Não só o CEMEB As instituições As entidades Que participam Que educam Que levam para as crianças Para os velhos Para aqueles que estão aí Não amparados Pela sorte Pela própria contingência Da vida Vamos estender a mão O nosso semelhante E o programa continua 24 horas no ar Acesse nosso site Fique sabendo tudo O que acontece Lembrando que a nossa Hospedagem e transmissão É garantida pela Top Internet Soluções Empresariais Festas e Eventos TV Há 7 anos Você e todo mundo vê E aí